Seu Moço Sertão A catingo pré-á A cigarra a cantar No mais quente verão O sertão é a chuva Que vem com escassez Espetando a saúva É o esturrigo do solo Na poça solar É o gado que geme com sede E com fome A coragem do homem É também a morena Pro sol bronzear O sertão é o chachada É o rei do baião É a feira o pilão A peneira o xerém Arroz doce e feijão É o caso contado O rezer escutando O radinho de pilha A sanfona a furquilha Isso tudo é sertão Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente é sertão da gente Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente é sertão da gente Seu moço sertão não é só estiagem É também a paisagem É também a paisagem O gravete e o torrão É a cerca de vara A catingo pré-á A cigarra a cantar No mais quente verão O sertão é a chuva Que vem com escassez Espetando a saúva É o esturrigo do solo Na poça solar É o gado que geme Com sede e com fome A coragem do homem É também a morena Pro sol bronzear O sertão é o chachada É o rei do baião É a feira o pilão A peneira o xerém Arroz doce e feijão É o caso contado O rezer escutando O radinho de pilha A sanfona a furquilha Isso tudo é sertão Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente é sertão da gente Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente é sertão da gente É menino Ô gente, é o nosso sertão É sertão belo É sertão devoto Sertão criança Sertão retirante Tropeiro Ave Maria É sertão povo sertaneiro Verdadeiro alicerce Desse nosso Brasil Eu nasci Na cidade Mas vim morar com dois anos de idade Em Juazeiro Aqui na Bahia Viajava com meu pai Sertão inteiro No caminhão Quando a gente chegava Tinha uma casinha de chão batido Retrato do padecista na parede Aguinha dormida no pote Dia de domingo na feira Dia de domingo na feira Rio São Francisco Rio São Francisco Velho Chico Tudo isso é sertão belo É sertão Zé Dantas É sertão Humberto Teixeira É sertão Gordurinha É sertão Patativa do Aceré Sertão Euclides da Cunha É sertão Elomar É sertão Xangai É sertão Bully Bully A gente faz essa homenagem A esse Bully Bully Essa figura Que representa tão bem Esse nosso sertão baiano Com sua obra Seu conceito De vida A figura de Bully Bully É a síntese Do nosso sertão baiano Por isso a gente homenageia ele aqui Nessa noite Com todos vocês Salve Bully Bully É sertão Luiz É sertão belo É sertão da gente Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente É sertão da gente Moço vem ver como é diferente Isso tudo pra gente É sertão da gente É sertão da gente